Get it up and go in a different place Pra mentir, pra nada Agora chega... Agora chega você, velho, aqui, ó Vem aí, brothers Pô, velho, você tá de sacanagem mesmo, velho Quem deve ser um peixe ou um pássaro, velho, eu sei lá Mas vamo lá, moleque Os cara é boi tudo, eu tô aqui com o Wagner Vamos mandar aquele salto aí pra dar aquela relaxada Demorou 12 mil pés, vamos descer a 45 segundos de queda livre Seguridade 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 Recado Essa é a tua posição Posição tá perfeita, velho Não tem a posição que você tá caindo Tá caindo Batindo com o ombro, ó O que você vai fazer? Exato Leg Só o braço aqui, mano Vamo pro meu braço Vamo pro meu 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 Olha aí, cara 줄... Só alegria Frio na barriga Mas vamos que vamos, já está aqui em cima Vamos descer agora, né? E a cabeça para cima, senhora? Música Foi tudo Liberdade Liberdade Pura, pura liberdade É puro, eu estou louco, eu estou louco Eu estou chapado de liberdade, velho É vida Isso aqui é viver, caralho Parabéns pelo seu salto Valeu também Felipão, mais uma vez agora, brother Deixa eu te virar de lenta Caralho, fala, Sorocaba Aquele prédio amarelo lá na frente Certo Sabe que era cristal, deve estar lá o prédio de brejo Vamos lá tomar uma agora, que a gente merece Valeu, moleque Nois Boituvas Paramos no meio do território dos que era o que era, hein, velho Dominamos A gente está muito louca, nois Valeu Para você Adrenalina pura Deve foi tu, velho Vem comigo E aí